Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Vamos voltar às origens do canal e falar de The God of High School. Calma que ainda não voltou do hiato, o capítulo 527 deve ser lançado na primeira semana de outubro. É o que está no site da Naver pelo menos, né? Mas hoje vamos falar sobre qual a arte marcial mais forte de The God of High School. Na verdade vamos falar sobre todas as outras, né? Porque a primeira a gente sabe qual que é, né? E é bem óbvio qual que é. E estudando pra esse vídeo foi bem legal, mano, que eu descobri várias artes marciais que eu nem lembrava que tiveram na obra. Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois está tendo vídeo todos os dias. Tem vídeo de Alesside, Louquismo, The Boxer e outras obras, demorou? E agora sim, dados recados, vamos logo pro vídeo. No universo de The God of High School tem uma grande variedade de artes marciais. Todas elas são baseadas em práticas e estilos de artes marciais da vida real. Há muito tempo, quando os humanos e monstros e deuses viviam na antiga terra, os monstros queriam governar os humanos. Isso foi passado lá no arco do Ragnarok, tá ligado? Os humanos eram mais fracos e eles viviam isolados, cada um tentando se defender dos monstros da sua maneira. Até que uma chefe de um clã humano pediu ajuda aos deuses para lutar contra os monstros. Essa mina era ninguém menos que a King Unil. Ou faz bastante tempo que ela morreu? Eu nem lembrava direito dessa parada aí, mas a King Unil era brabíssima, mano. E ela ajudou muito o Mori, principalmente no arco do Ragnarok. Mas enfim, os deuses concordaram em ajudar e deram parte de seus poderes para os humanos. Só que tinha uma certa desvantagem, mano. Alguns humanos tinham efeitos colaterais. Quando se usava esse poder, eles ficavam mais velhos ou mais jovens, que era o caso da Unil. Vendo tudo isso, um outro clã pesou na balança e achou que o custo-benefício dos poderes não valia a pena. E decidiu criar o seu próprio estilo de poder. E foi assim que nasceram as artes marciais de The God of High School. Mas beleza, beleza. Bem legal essa historinha aí. Mas vamos falar de cada uma das artes marciais que já apareceram na obra. Não tem um ranking certo aqui, mas eu vou começar pelas menos importantes. Pra no final falar das mais importantes, demorou? A primeira é a Nemelis Sword, ou em português seria a Espada Sem Nome. E olha que bizarro isso aqui, mano. Eu nem lembrava dessa arte marcial e muito menos de quem usava ela. Essa é uma técnica baseada em espadas que o Sin Yusong usava. Esse maluco aí trabalhava nas empresas do mágico, que era do The Six, tá ligado? Lembram desse cara? O Jeon Saezan. Então, o Sun Yusong usava a Espada Sem Nome para golpear seus inimigos em pontos vitais. E ao mesmo tempo, transformava essa espada em uma certa varinha mágica pra lançar o seu Shaioki. Bizarro que eu nem lembrava disso. E eu tenho certeza que você aí também não lembrava. Não adianta ficar mentindo não com esse papinho. Tô de olho que você não lembrava. A próxima arte marcial é a Geng Dai Heiope original, que era usada por ninguém menos que o próprio Geng Dai Heiope. E ele que praticava várias artes marciais desde a sua infância, começou a mesclar elas pra criar o seu próprio estilo. Algumas artes marciais usadas eram Taekendo, Boxe, Karate, Judo, Muay Thai, Kickboxing, Western e Tai Chi. Tudo isso permitiu que o Geng combinasse técnicas diferentes em uma nova arte marcial personalizada por ele e pra ele, né mano? Como era uma junção de várias artes marciais diferentes, esse estilo de luta é bem diversificado. Tendo técnicas que se concentram no poder de força bruta, mas ao mesmo tempo outras focadas só em defesa ou no contra-ataque. Esse carinha aqui era bem da hora, apesar de ter tido pouca participação na obra. Em seguida vamos falar do estilo Kusanagi. Essa é uma arte marcial usada pelo Kusanagi, que o foco está na esgrima, tanto com espada como sem espada. Atualmente o único usuário desse estilo é o Kiyoshi. O Hoimori até copiou algumas técnicas desse estilo lá naquela primeira fase do torneio mundial. E continuando falando de artes marciais que usam espada, a próxima é a lança de combate, que é um estilo criado e usado pelo André Oscar. Esse cara aqui a gente já lembra um pouco mais, né mano? O André usava a lança de combate em conjunto com o seu tesouro nacional, o Rapier da Joana Dark. Ele teve uma luta bem da hora contra o Handei lá nas finais do torneio mundial. O Baek Seng Shu até que copiava o estilo dele, só que ao invés de usar espada, ele usava aquele seu taco de beisebol, tá ligado? Quando ele usava aquela roupinha vermelha. E saindo dessas artes marciais novas e criadas recentemente, vamos falar de uma milenar que é o Tai Chi ou Tai Chi Chuan. Ela é uma arte marcial chinesa praticada para autodefesa. Eu não vou falar do Tai Chi Chuan da vida real, porque o objetivo aqui é falar das artes marciais de The God of High School, né? E na obra existem três usuários do Tai Chi, que são o Go Gan Du, que é aquele carinha que é surrado nas primeiras lutas do torneio da Coreia. Vou colocar a fotinha dele aqui, que daí vocês vão lembrar. O segundo é o merecido Gangun Du, que eu não achei a foto. E o último é um dos padres da Nox. Apesar do Tai Chi ser muito famoso, na obra não tem muita gente que usava ele não. Que curioso, né? E indo de uma arte milenar para uma mais nova, vamos falar agora da Sarissa Macedônia, que é obviamente usada pelo Alexandros e o seu filho José. Esse cara aqui, mano, ele era muito embaçado. Eu curtia ele demais. E a Sarissa gira em torno de lanças e escudos, mas também tem uma certa postura diferenciada, podendo usar até pegadas, agarrões e técnicas de chaves. Outra arte marcial famosa é o Taikion Prático, ou também o Artai Geikion. Sei lá como é que fala esse bagulho, velho. Esse estilo é usado por duas pessoas na obra, a Park Siunga e a Park Seiyungion. Elas são primas do Parque Ípio e lutaram na mesma equipe dele no torneio. A primeira até chegou a dar uns belos de uns golpes no Jim Mori, mano. E depois, como bom copiador que é, o Mori usou esse estilo contra o Jigal Taek. Mas, não é uma arte marcial fraca, mas também não é uma arte marcial muito forte. Mano, essa arte marcial aqui, eu vou ter que colar olhando o nome, porque é brincadeira pronunciar isso aqui. Ela se chama, deixa eu até me aproximar aqui, ó. Oon-hai-ô-ra-gyô-kyô. Sei louco, que bagulho difícil de falar, mano. Mas ela tem o nome mais curto, que é o Hua. Essa arte marcial é usada por duas pessoas, que são o Mihu e o Charuru, mano. É uma técnica criada e projetada especificamente para os macacos do reino dos sábios, que usa e potencializa os atributos de um macaco, né, mano. Que são força, velocidade e o improviso. A gente não chegou a ver muito esse estilo, mas ele é bem imprevisível, agressivo e acrobático. O falso rei macaco, o Mihu, usava bastante esse estilo. Outro estilo interessante é o Pumba do Siu Haliyang, mano. O mendigo do The Six, ele era bravo demais, é um dos meus personagens favoritos. E por usar muitas armas diferentes, ele criou a sua própria arte marcial, que é o Pumba Style. Esse estilo aí passou de geração em geração na associação dos Sem-Tetos. Mas além dele, outras pessoas também aprenderam as técnicas, que foram além do Siu Haliyang, né. O Jin Mori, o Rui Mori, a Yumira e a Siu Bongran, que é aquela menina da geração X, que eu nem sabia que esse era o nome dela, mano. Ela que herdou as habilidades do mendigo, mano. E agora nós estamos chegando nas artes marciais mais brabas que tem na obra. Essa daqui é muito embaçada. O estilo Nabonxin, que é uma arte marcial utilizada por acupuntura, para atacar as pessoas, mano. Criada pelo próprio Nabonxin. Essa técnica é tão absurda que foi até prostituída, mano. Os mais bravos começaram a usá-la. Como pode remover o seu limitador de força, ela foi muito usada pelo Jin Mori. E como tem muitos copiadores por aí, né. O Rui Mori também aprendeu. O Okuang, que é o antigo imperador de Jade. O Satã 666 e até a enfermeira Li. O estilo Nabonxin é um dos mais bravos que se tem em The God of High School. E falando em arte marcial braba, o Taekwondo ITF do Norte também é muito insano. Essa arte marcial foi desenvolvida na Coreia do Norte e é um derivado do Taekwondo ITF. Só que no Norte, né, mano. Ela foi aprimorada para uma técnica extremamente baseada em habilidades de matar. Tem até aquela treta entre o Taekwondo ITF do Norte e o Taekwondo renovado do Jin Taijin. Usado pelas duas Coreias aí. Os personagens mais relevantes que são usuários do Taekwondo ITF do Norte são O Lee Shurek, que eu não sei o que pronunciar esse bagulho aí, né, que era o avô da Lee Sun Jin. A própria Lee Sun Jin, que é uma defensora fervorosa do ITF do Norte. O Mo Suk, que era um oficial do exército norte-coreano. O Gang Manseok, que lutou no torneio contra o Jin Mori e levou aquela surra famosa. A Mabora, que é aquela mina que usa roupa da Kill Bill, tá ligado? E o próprio imperador de Jade, que basicamente usa todas as artes marciais. Ele e o Jin Mori copiam tudo que existe, mano. A próxima é o Sansu Taekwondo. Quem criou essa técnica foi o avô do Parque Ipio. Então só ele e o próprio Ipio utilizam o Sansu Taekwondo. Nem vou citar o Mori, porque eu já falei que ele usa tudo, né? O avô do Ipio fundou essa técnica baseada no Taekwondo renovado do Jin Taijin e o Taekwondo Prático. Com isso, ele eliminou algumas fraquezas em ambos os estilos e criou o Sansu, que é muito forte. Focada em chutes fortes e rápidos, mas que também usava os punhos. Ele também mira derrubar o oponente com quedas e agarrões. E outro estilo usado por pouquíssimas pessoas, mas que também é bem forte, é o estilo da espada da luz da lua. Ou o estilo da espada Wogang. Obviamente, pelo longo, dá pra saber que é baseada em lutas de espadas, né mano? Aí o Mira é quem carrega essa arte marcial nos dias de hoje. E ela é muito importante, pois é basicamente a história da sua família. Por isso a Mira dá tanta importância pra essa arte marcial. Com o passar dos capítulos, o autor foi dando menos importância pras artes marciais em geral. E também, com a escala de poder aumentando, era preciso focar em poderes, né? Mas eu sinto saudade lá dos torneis, onde era basicamente só full artes marciais. Mas dando seguimento, o estilo da espada Wogang está no top 3 artes marciais mais fortes da obra. E no meu top 2, pra mim está o Karate de Contato Total, ou Kyokushin Karate. Essa arte marcial é enfatizada por golpes fortes e poderosos como seu Karate básico. O usuário mais famoso dela é ninguém menos que o Handei, né mano? E é legal que até hoje, nos capítulos atuais, o autor consegue explorar esse Karate aí. Tanto é que o Handei usou seu famoso soco pra derrotar o dragão Pilar do Destino. Tem outras pessoas que também usam essa arte marcial. Além do Handei, tem o Jin Mori, obviamente, né mano? O Satã Meia Meia, a Xiao Shen, pois é, ela usava isso aqui, eu nem sabia, mano. A própria irmã do Handei Ahan Dairi Ong, e o Oyama Sugihara, que lutou no torneio mundial, ajudando o Mori e a sua equipe. E pra finalizar com chave de ouro, estando no top 1 das artes marciais de The God of High School, está, obviamente, o Taekwondo Renovado. Ou Taekwondo Renovação. Ou R.E. Taekwondo. Tanto faz, mano. Você sabe do que eu tô falando. Além de ser a arte marcial mais forte, também é a mais completa. Claro que, com a ajudinha do autor, por ser a arte marcial protagonista, não sei se vocês lembram, mano, mas no início da obra, até o arco do País dos Sábios, que é lá pro capítulo 120, God of High School era full focado em artes marciais. E principalmente no R.E. Taekwondo. Fundado pelo Jin Taijin, o mais brabo de todos, né mano? Mas hoje em dia, muita gente, muita gente usa esse estilo. Tem o próprio Jin Mori, o Rui Mori, o avô do Ípio, os outros soldados do grupo do Taijin, o Imperador de Jade, o Sata Miameiamei, o Baek Seng Shu, o Jung Mori, o Dan Mori... Calma que tem todo mundo aí, mano. Tem todo mundo, mas calma que o R.E. Taekwondo é usado por todos esses, mas apenas o Jin Mori conseguiu alcançar o nível máximo, que é o Taekwondo renovado sem recuo. O Jin Taijin quase chegou nesse nível quando ele perdeu o seu braço. Basicamente, o estilo sem recuo pode ser obtido quando a pessoa domina as técnicas básicas do Renovação. Cada técnica do Renovação pode receber uma nova atualização do sem recuo. Isso amplifica o poder do chute a ponto humano. Escuta isso aqui. A ponto de dobrar o espaço-tempo e ser forte o suficiente até pra danificar a armadura do dragão que não recebe dano de Shariok, mano. Dominar o sem recuo permite que você ataque sem se posicionar direito, tá ligado? E que tenha um tempo ridículo de preparação. Basicamente, é a arte marcial suprema da obra e que até hoje tem até muito destaque nas lutas do Mori. Bom, rapaziada, todas as artes marciais que apareceram na obra são essas aí. Se eu fosse falar golpe por golpe de cada uma delas, a gente ficarei aqui, mano, o dia inteiro, tá ligado? Mas foi legal estudar pra esse vídeo, pois eu lembrei de muita coisa legal que se tem na obra. E lembrar que é por isso que eu gosto tanto de The God of High School. A obra é muito completa, mano. Tivemos vários estágios legais e como qualquer mangá ou manwa que dura muito, é necessário ter a escala de poder que é onde chega o momento que os personagens estão destruindo o planeta, tá ligado? Isso aconteceu com várias obras até Dragon Ball, mano. É inevitável chegar nesse ponto, ao menos que o autor segure muito a onda. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo a sua arte marcial favorita. Pode ser clubista e escolher o Taquino Renovado, demorou? Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, é nóis e falou!